Está preso o filho suspeito de matar o próprio pai e o motivo, acreditem, seria uma galinha furtada. Mais uma mulher vítima de companheiro agressor. Ela foi espancada e ainda teve o carro destruído pelo ex-namorado. Pancadas de chuva, alagamentos e estragos na grande vitória e pode voltar a chover ainda hoje. Um bairro de Cariacica que tem ônibus em apenas 3 horários do dia. Quem precisa do transporte ou pega o coletivo mais cedo ou caminha mais de 2 quilômetros até o ponto mais próximo. Covardia. Os coelhos foram torturados até a morte. Os animais foram adotados e eram os mascotes de uma floricultura. Nova variante do coronavírus preocupa autoridades da saúde. Vamos saber como o Espírito Santo vai trabalhar para evitar a disseminação da Ômicron. E acabou, gente. Agora é aguardar o resultado do Enem. Estudantes capixabas estão na expectativa. O TN1 já está no ar. Olá, amigos. Bom dia. Oi, gente. Bom dia para vocês. Um homem foi preso, suspeito de espancar brutalmente o próprio pai em Cariacica. A vítima foi levada para o hospital, mas morreu nesse domingo. O motivo dessa barbaridade, acreditem, foi uma galinha. O vídeo mostra Luiz Carlos Campos, de 42 anos, sendo conduzido à viatura e levado até a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa em Vitória. Ele é suspeito de espancar o pai na casa da família, no bairro Boa Vista, em Cariacica. De acordo com a polícia, o idoso foi espancado há seis dias e, na madrugada deste domingo, não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com a ocorrência policial, a briga entre pai e filho começou por causa de uma galinha. É que o filho, que é viciado em drogas, havia furtado uma galinha do pai. Encontramos a filha da vítima e irmã do acusado na delegacia. Muito abalada, ela não quis mostrar o rosto e nem comentar o motivo que levou o irmão a espancar o próprio pai. Disse que o suspeito é usuário de drogas e lamentou a morte do idoso. Quando eu cheguei, já tinha um brigado e tudo, mas eu não sei a razão, nem o motivo que ele tinha um brigado. Só socorri meu pai, quando vi que ele estava ruim, só socorri ele, mais nada. Não tem condição, não fui fazer isso, estava com certeza dopado, porque não é normal, não. Meu irmão não é uma pessoa ruim, mas infelizmente ele usa muita, 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 muita droga mesmo. Então, me magoa muito, porque agora não tenho mais o meu pai, né? Nem, no fundo, muito triste, né? Nossa, que história, mais uma tragédia em família, né? A Polícia Civil, gente, informou que após ter ciência da morte, uma equipe da divisão de homicídios foi até a casa do suspeito e o levou até a delegacia. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte. O suspeito estava machucado, alegando que sofreu agressões de pessoas do bairro onde tudo aconteceu. Devido a isso, e por não estar em flagrante, ele foi liberado para receber o tratamento médico. A divisão de homicídio e proteção à pessoa de Cariacica vai ficar a cargo das investigações. Meu Deus, que história, né, gente? Olha só, outro caso de violência, porque uma mulher lá na serra foi espancada e ainda teve o carro destruído pelo ex-namorado. Olha, se não fosse pelos vizinhos que interviram, a mulher poderia estar morta. Marcas no braço, nas pernas e na cabeça. Resultado das agressões de um homem ciumento e extremamente possessivo. A vítima, uma universitária de 37 anos, terminou o relacionamento há dois meses, mas o ex-namorado não aceitava. Neste sábado, por volta de 8 da noite, ele perdeu o controle. Estava alterado, sob efeito de bebida alcoólica e teve um ataque de fúria. Ele, né, veio e me puxou pelo cabelo e me jogou de rosto no chão. E continuou me arrastando, puxando pelo meu cabelo. E aí eu já perdi a consciência. O homem, identificado como José Gabriel Moreira dos Santos, de 27 anos, de acordo com a ocorrência da PM, estava com uma barra de ferro nas mãos e uma faca na cintura. Além de bater na ex-namorada a ponto de deixá-la desacordada, durante o nervosismo, ainda destruiu o carro dela. Só que eu fiquei tão sem reação que eu não conseguia sair de dentro do carro. E aí eu fiquei parada dentro do carro. Quando ele voltou, ele abriu o carro, tirou uma barra de ferro muito grande e começou a bater no carro. Nos vidros, os estilhaços foram caindo em cima de mim, foram me cortando e eu não consegui abrir a porta, porque eu fiquei nervosa. Aí o meu padrasto conseguiu abrir a porta. Quando ele abriu, eu me joguei, pulei para fora do carro e o carro já estava todo destruído. As agressões aconteceram no bairro Mata da Serra. Esse casal estava passando na rua no momento em que a confusão estava acontecendo. Os dois partiram em defesa da mulher e separaram a briga. A gente estava passando de moto, aí o meu esposo foi e interviu. Ele pegou, tirou ela do carro, meu esposo, não deixou ele. Porque eu acho que ela estaria morta agora nesse momento, com certeza. Aí você falou, se brigar, briga comigo. É, homem com homem, cara. Pô, se batir mulher, rapaz? Ei, você é benção, rapaz? Mandou aquilo para a cara aqui? Ele correu. Se eu comecei, eu corri atrás dele, peguei ele. Uma ambulância do SAMU foi acionada. A vítima foi socorrida para um hospital particular. A polícia também foi chamada. A região aqui é monitorada por seguranças patrimoniais. Para ajudar a vítima, eles tiveram também que intervir na situação. Eles imobilizaram o agressor até a chegada da polícia militar. O homem foi detido e levado para a delegacia especializada da mulher. A vítima, de 37 anos, está traumatizada com o que aconteceu. Eu não sei por que as pessoas fazem isso. Não sei por que elas não aceitam que a outra não quer. Entendeu? Eu só acho que o nosso país tem que mudar. Tem que mudar essas leis. Na verdade, eu acho que ele nem devia sair de lá. Porque ontem, quando eu cheguei de madrugada, eu fiquei sabendo que a mãe dele foi, que ele tinha que pagar uma fiança. Eu acho que para isso nem existe fiança. Entendeu? Porque se não tivesse chegado aquelas pessoas ali, eu tenho certeza que ele tinha me matado. O agressor foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e injúria. Todos na forma da lei Maria da Penha. Ele já foi levado para um presídio. Jorge, agora é a época de fim de ano, né? Muito expectativa para o comércio. Mas a gente fala da tristeza de uma comerciante que teve a loja arrombada na Glória, em Vila Velha. Pois é, Bruno. Os bandidos levaram a maior parte do estoque de verão, que estava prontinho para a venda. Câmeras flagraram o furto que deu um prejuízo, um baita prejuízo, de 20 mil reais. As imagens de uma câmera de segurança mostram um dos criminosos na esquina disfarçando. Momentos depois, chega outro. Ele vai até a porta do estabelecimento, que é uma loja de roupas e acessórios femininos que fica na Glória, em Vila Velha. Ele força a fechadura da porta de vidro com algum tipo de instrumento. Ele tenta de novo, força mais até conseguir. Depois, os dois criminosos se afastam e continuam disfarçando. A imagem não mostra, mas em seguida eles entram no local e simplesmente levam tudo o que é possível. Olha só, aqui nessa estante ficavam alguns biquínis e roupas femininas. Ali naquele espaço, alguns acessórios. Aqui, mais roupas. E ali, mais peças de roupa também. Os bandidos fizeram a limpa aqui na loja. A dona calcula um prejuízo por baixo, pelo menos, de 20 mil reais. Um vizinho ouviu o barulho e alertou o proprietário do imóvel, que avisou imediatamente a dona da loja. Assim que ela soube do que havia acontecido, foi correndo para o local e ficou chocada com o que viu. Gente, um assunto muito chato. Acabaram de invadir minha loja, levaram tudo. Então, se vocês souberem de alguém que está vendendo as peças da Banana Split, denuncia. Quando eu cheguei na loja e vi o estado que ela ficou, eu não sei nem dizer o que eu senti. Foi cinco anos juntando dinheiro para abrir a loja. Ser levado assim, em minutos, doeu muito. Os bandidos não pouparam nem mesmo a cortina de um dos provadores. O estoque no andar de cima ficou todo revirado. A invasão ocorreu no sábado à noite, por volta de oito e meia. Lívia conta que estava se preparando para a temporada de verão, peças exclusivas, fabricação própria. Levaram muito biquíni, roupa, pantalona, vestido. E são peças exclusivas da marca, a gente não compra para revender. Eu que desenho as coleções da marca, minhas costureiras confeccionam. Então, caso tentem vender essas peças, tem como saber. As peças são todas etiquetadas. Os criminosos, por fim, fugiram. Ela registrou um boletim de ocorrência. A loja física tem um ano, mas a marca tem seis. Ela se emociona ao saber que não resta outra alternativa, a não ser começar tudo de novo. Só de lembrar, dá vontade de chorar, mas agora é correr atrás, refazer a coleção de novo, tentar correr contra o tempo, porque já estamos no verão. Mas, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer alguma coisa para tentar dar a volta por cima. Poxa vida, hein, gente? A gente espera aí que o policiamento seja reforçado na região, porque é muito triste a gente ver todo o trabalho de uma comerciante sendo levado por bandidos. As denúncias podem ser feitas pelo 181. Olha, agora a gente fala de assassinatos na Grande Vitória. Já vamos chamar o repórter Matheus Andreata, que tem todas as informações para a gente. Matheus, é com você. Boa tarde, Jorge, boa tarde, Bruna e amigos do TN que estão acompanhando aí o TN1. Pois é, eu estou aqui em Vale Encantado hoje, Vila Velha, para poder contar uma história para vocês que aconteceu dentro dessa padaria que está logo aqui atrás de mim, ontem, por volta de 5 horas da tarde. Foi o homicídio, a morte de Gleidson Bragato, de 29 anos. Ele estava aqui no estabelecimento com a namorada. Enquanto eles estavam ali escolhendo um bolo na prateleira, ele foi surpreendido por um assassino que chegou e atirou várias vezes contra ele. E logo depois do crime que aconteceu dentro da padaria, esse criminoso fugiu dentro de um táxi. A gente ainda não sabe se era realmente um taxista ou se era um carro roubado. A gente está acompanhando, apurando essas informações. Mas, a princípio, ele fugiu dentro de um carro que estava plotado como um táxi. E tudo isso aconteceu dentro dessa padaria. Fica logo aqui em frente, a praça do bairro, uma das praças mais movimentadas aqui. Inclusive, o horário também que aconteceu esse crime dentro da padaria. Pegou todo mundo de surpresa ali na hora, óbvio. Todo mundo ali comprando um pãozinho da tarde para tomar o café da tarde tranquilo em família. E aconteceu esse crime tenebroso aqui dentro. Um horário também de muito movimento. Até o momento, também, nenhum suspeito foi identificado. Nenhum suspeito foi preso. No vídeo, vocês estão vendo aí, deve estar rolando aí na tela de vocês também, momentos depois que o Gleidson foi atingido por esses vários disparos em várias partes do corpo. E a namorada dele do lado, né, chorando muito, muito abalada com toda essa situação. Porque imagina só, né, você tá ali na padaria fazendo uma atividade do dia a dia e ser surpreendido dessa forma. A gente ainda também não sabe, não teve informações se o Gleidson era envolvido com tráfico de drogas, se ele tinha alguma ligação criminosa. Mas a gente tá apurando tudo isso para casos a gente traga aí mais informações durante o TN1 ou até mesmo durante o TN2. E aí vocês vão continuar acompanhando aqui no Telejornal da TV Tribuna. E um outro caso que eu acompanhei hoje, mais cedo, foi lá em Novo Horizonte, na Serra. A morte de um pintor automotivo. O nome dele é Ailton. Ailton tava bebendo ali em casa, confraternizando com um amigo e a companheira dele. Quando ele era por volta de meia-noite, um pouquinho antes, na verdade, ele saiu para comprar cerveja. Ele e o amigo saíram de carro para poder comprar cerveja, porque a cerveja ele tinha acabado. Minutos depois, voltou para a casa do Ailton apenas o amigo. Ele tava de bicicleta e contando para a família que Ailton tinha deixado ele em um supermercado ali perto e foi para uma outra direção que ele não soube dizer para onde era. E aí a família achou estranha toda essa história, até porque Ailton demorou para retornar para casa, não voltava. E aí as pessoas foram procurar para saber onde que ele estava. Ficaram suspeitando dessa demora dele no meio da rua, porque ela tinha ido comprar uma cerveja. Quando foram fazer uma busca ali pelo bairro, eles identificaram Ailton, já tava morto, dentro de um carro, ali perto da Avenida Brasil, um dos trechos mais movimentados ali da serra. Na verdade, é o trecho principal ali da serra, né? Mas todas essas informações e mais detalhes sobre esse caso, você vai conferir agora na matéria que eu preparei. Ailton Amaral de Jesus, de 45 anos, era pintor automotivo. Foi morto com dois disparos. Ele teria saído de casa com um amigo para comprar cerveja. Isso era por volta da meia-noite, no bairro Novo Horizonte, na serra. A companheira e uma das filhas da vítima estiveram no departamento de homicídios em Vitória. Estavam muito abaladas com o crime. Eu fiquei sabendo que ele saiu com a minha madrasta, né? Foi lá para Jacaraípe. De lá, eles foram para a bicanga, beberam lá. Depois eles foram para casa, ele, esse amigo dele, a minha madrasta. Aí depois, eles foram para voltar para o bar, ele e esse amigo dele. Compraram cerveja, ela sentiu falta dele. Esse amigo dele apareceu lá, sozinho, falando que ele deixou ele lá no Canguru. E voltou para o bar de novo. Preocupados com a Ailton, que não voltava para casa há um bom tempo, afinal, ele só tinha saído para comprar uma cerveja, os familiares foram em busca dele pelo bairro. Minutos depois da procura, encontraram a Ailton morto dentro do carro, aqui nessa esquina, que fica ao lado da Avenida Brasil, um dos trechos principais aqui da serra. Quando a minha madrasta chegou lá, meu pai já estava morto. De acordo com a família, Ailton e o amigo se conheciam há muitos anos e até trabalharam juntos. Já chegaram a se desentender uma vez, mas tudo já estava resolvido entre os dois. Os familiares contaram ainda que o amigo da vítima voltou para a casa de Ailton com outra roupa. E agora, as ligações para o telefone dele só caem na caixa postal. E esse amigo, onde que ele está? Ele chegou a falar com vocês? Não. Quando liga para ele, o celular dele só cai na caixa postal. Ele já brigou uma vez com esse amigo dele. Não sei se esse foi o motivo, né, de ter acontecido isso. Mas já tem tempo essa briga? Tem, tem muito tempo já. Na calçada, próximo do local do crime, muitos pinos de cocaína foram encontrados. Segundo moradores, a região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Mas, de acordo com a polícia, Ailton não tinha envolvimento com crimes. Para trás, ele deixa muita saudade para a família. Meu pai sempre indicou sobre nós. Sempre deu amor, carinho, trabalhador. Não deixou faltar nada para nós mesmos, passamos por dificuldades. O que eu queria falar com meu pai hoje, eu não posso falar mais. Eu ia pedir perdão a ele por tudo. Esse amigo sai, volta, volta com outra roupa, contando uma história meio atravessada. E também, agora, não atende mais as ligações que a família faz para ele, tentando pedir mais explicações. Então, fica essa incógnita aí. Mas a gente continua acompanhando esse caso para ver o desfecho dele. E, é claro, a gente vai trazer aqui no TN1. Bruna, Georgia, com vocês. Tá certo, a polícia tem que investigar essa história muito estranha mesmo. Matheus, obrigada, tá, pelas informações, meu amigo. Gente, ainda na serra, o corpo de um homem foi encontrado em casa, no bairro de Fátima. O local é onde a vítima vivia sozinha. Parentes sentiram falta do homem e, quando chegaram à residência, se depararam com o corpo caído em um dos cômodos com marcas na cabeça. César dos Santos, de 52 anos, morava sozinho e foi encontrado morto dentro de casa por um familiar. Policiais militares e civis foram acionados e foram até a rua B5, em bairro de Fátima, na Serra. Abalados, os familiares preferiram não gravar entrevista, mas disseram que sentiram falta de César por algumas horas. Ele, que morava sozinho, na parte de cima da residência. E, quando um parente entrou dentro da casa, encontrou ele caído e todo ensanguentado. Segundo a perícia, César estava com quatro perfurações na cabeça, o que pode indicar homicídio. O corpo foi encaminhado ao DML, em Vitória, onde vai ser concluído o laudo da causa da morte. Segundo familiares, César estava desempregado e era usuário de drogas. O corpo da vítima foi encaminhado para o DML, onde os familiares providenciaram a liberação. O caso é investigado pela Divisão de Homicídios da Serra e detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. Olha só essa notícia. Um bairro com três horários de ônibus, cinco da manhã, meio-dia e sete da noite. Ou seja, em Porto de Cariacica, não há um período intermediário para quem precisa trabalhar e estudar ou sair qualquer hora, Bruna. Que absurdo. Como é que faz, então, né, gente, para sair de casa, para sair do bairro? E quanto está fora dos horários pré-determinados pela CETUB, os moradores precisam caminhar mais de dois quilômetros para conseguir pegar um coletivo. Dois quilômetros, tá? O TN esteve no bairro há um ano, mas, pelo visto, pouca coisa mudou. Tem placa, mas não tem ônibus direito, não. Na verdade, ônibus por aqui só três vezes por dia. Cinco e meia da manhã, meio-dia e meia e sete da noite. Passou desses horários, meu amigo, minha amiga, perdeu. Pensa na dor de cabeça que isso dá para quem depende de transporte coletivo. Não está se fazendo a população. A gente está continuando andando a pé do mesmo jeito, andando quilômetros, entendeu? Ou subindo um morro sem condições, entendeu? Para poder pegar o ônibus. O pessoal que mora aqui no bairro São João Batista, em Cariacica, está cansado disso. Já tem mais de ano que os moradores estão esperando por mais horários. A linha é a 722, São João Batista, Terminal de Itacibá. E olha só, aqui existem apenas três horários e uma linha só, né, Janete? Que aperto que vocês passam, né? Sim. São três linhas. Na época que foi colocado o ônibus para a gente, a Cetube deu a opção de horários que a gente poderia escolher, assim, dentro do que eles tinham a oferecer. Então, ficou esses três horários. De cinco e meia da manhã, meio-dia e meio. Ele vem do Terminal de Itacibá para cá e volta daqui para lá. E depois ele vem de novo à noite às sete e meia. Porém, às sete e meia, ele só vem, deixa o pessoal e já volta, assim, não leva mais ninguém. E a situação, gente, é que nós estivemos aqui no dia 6 de outubro do ano passado e o problema continua o mesmo. Olha aí. Tem placa, mas não tem ônibus. A comunidade que mora na rua Valério João Rodrigues, no bairro Porto de Cariacica, está precisando urgentemente da linha que, segundo os moradores, foi prometida há muito tempo. Pois é, viu aí, né? Que situação. Janete, continua a mesma coisa. Ninguém quer resolver isso, não? Então, foi passado para a gente, a gente andou ligando lá para a Setúrbe. A Luzia passou o e-mail também. O que eles colocaram para a gente é que o horário do ônibus foi escolhido da população junto com o líder comunitário. Não é que o horário foi escolhido, a gente pegou o que tinha disponível para não ficar sem o ônibus. Foi o que sobrou, né? Foi o que sobrou. Quando está fora dos horários do coletivo, a comunidade tem que andar lá na pista principal para conseguir pegar o transporte. Eu quero sair de casa quatro e meia da manhã. Tem que descer lá para a pista, lá para o BR, pegar o ônibus. Não tem que andar para a pista para nós. Tem que ter mais horário para nós ajudar o nosso bairro. Tem muitos idosos, entendeu? Ó, tem essa senhora aqui, né? Aí fica difícil, tem que ter mais horários. Fala que quando criou a linha, ele falou que era só para fazer um teste e caso viesse dando certo, eles iriam estar aumentando o número de ônibus durante o dia. E é sempre a mesma resposta. Isso já vai para um ano e pouco. Com a ajuda de vocês, a gente espera que eles tomem uma providência melhor para ajudar a gente aqui. Está muito difícil, né? Essa resposta também está meio estranha. A CETURB disse que a oferta da linha é disponibilizada de acordo com a demanda. Mas a CETURB disse que a comunidade pode fazer um pedido formal à companhia para que uma equipe técnica estude a possibilidade de melhorias. Mas como a gente viu na matéria, né, Bruna? Eles já estão esperando isso há um ano. Todo mundo já disse que já ligou para a CETURB, já entrou em contato, inclusive disse o nome de um responsável. Claro que a gente não identificou, mas disse o nome de responsável que eles estão em contato. Então, essa resposta aí precisa de ser mais bem esclarecida. E mais do que mais bem esclarecida, é realmente colocar mais ônibus numa comunidade assim tão grande, você ter só três horários. Eu ia perguntar, será que o bairro lá é tão pequeno assim a ponto de já, da CETURB, já não disponibilizar o número de ônibus que tem que ser? A comunidade tem que pedir? Porque se for assim, complicado, hein? E tem ônibus que vai e volta e fica esperando. Quer dizer, não vai e depois volta com um segundo ônibus. É o mesmo ônibus para atender. Muito complicada essa situação, a gente pede que realmente olhe com carinho para essa comunidade, porque as pessoas têm o direito de ir e vir. Lógico, com certeza. Gente, Ômicron, deixa o Brasil em alerta. Nós vamos saber agora como é que o Espírito Santo vai trabalhar para evitar que essa nova variante do coronavírus, que teve os primeiros casos no sul da África, chegue até aqui. Pois é, a repórter Vanessa Calmon conversa agora ao vivo com o Luiz Carlos Reblin, o subsecretário de Vigilância em Saúde. Vanessa, é motivo de preocupação aqui para o Estado? Boa tarde. Muito boa tarde, Jorge, boa tarde, Bruna, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. A gente vai conversar agora com o Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, mas eu já adianto que sim, é motivo de preocupação, sim, para todos os estados do Brasil, até porque no último dia 27 de novembro, um brasileiro de fato que chegou da África do Sul, testou positivo para a Covid-19, ainda não se sabe se de fato é essa variante Ômicron, mas existe uma grande possibilidade. Bom, subsecretário, já vamos começar falando então sobre essa questão de estar em alerta. O Espírito Santo hoje, diante dessa nova variante, já está em alerta? Boa tarde. O Espírito Santo está em alerta desde o começo da pandemia e nós agora recebemos comunicação de risco, tanto da Organização Mundial da Saúde, quanto do próprio Ministério da Saúde, ou seja, o fato de nós termos encontrado no mundo uma nova variante, é uma alteração na composição do vírus, coloca a gente sim no estágio de alerta para tomar providências, para tentar evitar que essa transmissão ocorra aqui para o Brasil, para o Espírito Santo, porque isso pode alterar esse cenário que nós temos hoje de estabilidade. Então, subsecretário, qual vai ser a primeira medida a ser tomada aqui no Estado para evitar que essa nova variante chegue aqui até nos capixabas? A primeira medida é recomendar a quem fez uma viagem do exterior para o Espírito Santo nos últimos 14 dias, procure um local para coletar o material para fazer o exame. Então, se tiver sintomas, se não tiver sintomas, veio de uma viagem nos últimos 14 dias, procurar um ponto de coleta. Nós vamos coletar, vamos identificar aqui no nosso laboratório. Se ela for positiva, nós mandamos esse material para fazer o sequenciamento, para ver qual seria a variante, então, que essa pessoa teria se der positiva. Subsecretário, em relação à vacina, a nossa cobertura vacinal aqui nesse momento no Espírito Santo e até boa, nós temos 95% dos adultos vacinados, mas é possível que essa nova variante possa passar por cima dessa vacina e, de fato, atingir todo mundo? Nós temos 95% do adulto que tomou a primeira dose, 82% dos adultos já com a segunda dose. Então, estamos indo muito bem na vacinação, ainda precisa completar a segunda dose e a dose de reforço. Mas a gente ainda precisa aguardar algum tempo para verificar se essa nova variante do vírus, se ela escapa da vacina, se ela é possível de produzir a doença, mesmo em pessoas já vacinadas, e em que grau é isso? Isso está sendo avaliado e a gente deve ter notícias sobre isso nos próximos dias. Então, qual é a recomendação nesse momento? É continuar o uso de máscara? A recomendação geral é procurar a unidade de saúde para tomar a vacina. Essa é a nossa principal arma contra essa doença. Então, nesse momento, esquece a variante, toma a vacina, a sua primeira dose, que ainda tem algumas pessoas que precisam tomar, a segunda dose tem 365 mil pessoas atrasadas para a segunda dose e a dose de reforço na pessoa idosa. Faça essa parte porque você vai estar garantindo a sua proteção e da sua família. O uso da máscara vai continuar entre nós, a distância quando a gente estiver conversando com alguém estará preservada e o teste, nosso teste é muito fácil de acessar, tem vários pontos, toda cidade tem local para fazer coleta. Essas três questões são fundamentais para a gente se proteger contra a doença. Subsecretário, a gente tem uma pergunta lá do estúdio, pode falar. Vanessa, há perguntas de amigos do TN, João, Ferreira, Maciel, eles querem saber, e o carnaval diante aí da chegada dessa nova variante do coronavírus. Subsecretário, os amigos do TN, várias pessoas mandando mensagem, perguntando sobre o carnaval. Por enquanto, a programação de carnaval para o ano que vem está mantida aqui no Estado? O carnaval, as festas de fim de ano, Natal, Réveillon, são questões culturais importantíssimas para todos nós. Só que nós estamos caminhando num cenário muito favorável para a realização de todas essas atividades, tanto do Natal, quanto do Réveillon, mais adiante do carnaval. Mas é claro que nós vamos depender agora do comportamento dessa nova variante. Se ela alterar o cenário, se as internações e o óbitos retornarem para o crescimento, nós teremos que avaliar. Nesse momento, caminhamos com a possibilidade da realização. Então, na realidade, por enquanto, essas atividades estão mantidas, mas a orientação é principalmente terminar o ciclo vacinal. Quem tem que tomar a segunda dose e quem tem que tomar a dose de reforço. Terminar o ciclo vacinal, usar a máscara e fazer teste. Essas três questões são fundamentais para a gente ter, então, a tranquilidade para realizar essas atividades. Bom, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tribunal Notícias 1ª edição. Subsecretário Luiz Carlos Reblin, dando um alerta em relação a essa nova variante. Ômicron I, ela foi identificada na África do Sul. Um brasileiro já testou positivo para a Covid-19, que veio da África, e agora são realizados exames para que seja diagnosticada ou não essa nova variante. Mas aqui no Espírito Santo, a orientação é, você chegou de outro país recentemente, nos últimos 14 dias, procure fazer o exame, porque o seu exame vai ser fundamental para que a gente possa travar a chegada dessa variante aqui no Estado. Volto com vocês aí no estúdio, Bruna, Jorge. Tá certo, Vanessa. Obrigada pelas informações. Agradeço também ao subsecretário. E as participações não param, tá? Romelito de Aracruz está falando que, na opinião dele, tem que fechar todos os aeroportos e quem chegar tem que fazer o teste. Como é a recomendação aí, né? Pois é, Bruna. Agora, o secretário, ele acabou de falar aqui ao vivo no TN, uma informação muito importante que traz preocupação, né, para muita gente, para vários setores. Falta aí um mês para o fim do ano, para as festas de fim de ano, muita gente se programando, várias festas programadas em todo o Estado, mas por enquanto ele disse que se mantém, mas pode ser revisto esse cronograma. É isso aí. Então, dependendo do avanço dessa variante, a Ômicron, pode ser que venha novidade aí em relação a bloqueios, muito do que aconteceu no ano passado. É isso aí. Então, já que a gente tem um mês para a festa de fim de ano, o carnaval, que é dois meses, então, também vai ter que ser reavaliado. Provavelmente, sim. Uma informação importante que o secretário trouxe aqui para a gente agora. É isso aí. A gente vai continuar acompanhando sempre e se cuidando também, né, gente? Olha só, gente, a chuva forte afetou o atendimento no INSS de Cariacica. Hoje cedo, teve muita fila e revolta também. Na entrada do INSS, um aviso. Devido à queda de energia, os atendimentos seriam atrasados. Um funcionário tirava as dúvidas da população. Do lado de fora, a fila se formou cedo. Teve gente que chegou antes das seis da manhã. Idosos e crianças sentaram no chão para esperar a abertura dos portões. O sentimento era de revolta. Passei um sufoco aqui, mandando a gente embora, alegando que é falta de energia. Chegamos aqui, eles falam que já mandou os médicos embora. O povo com criança no fogo, todo mundo aqui passando necessidade. Agora as pessoas que já foram embora, né? Já mandaram um monte de gente embora, alegando que não tem energia e que eles não vão poder atender a gente. A cobardia que eles estão fazendo é um desrespeito à população carente, né? Que precisa, tá chegando mais gente, vai mandar todo mundo embora. Não é a primeira vez. É frequência, acontece sempre. Eles não querem atender a gente. A gente tá aqui desde seis horas da manhã. Isso é um absurdo. Eles falaram que era gerador, que gerador era fraco e não conseguia pegar no prédio inteiro. Só que isso é um absurdo. É, tinha que ter uma alternativa caso falte energia, né gente? O NSS diz que a chuva forte causou queda de energia na agência de Cariacica hoje pela manhã. A EDP já resolveu o problema e os segurados que não conseguiram atendimento serão reagendados. O domingo foi marcado por chuva forte, né? Estragos também no Espírito Santo. O temporal, gente, derrubou árvores, provocou longos engarrafamentos na BR. Vamos lá pra fora conversar ao vivo com o repórter Luciano Rosetti. Luciano, teve chuva fim de semana, teve chuva domingo, mas tá um sol danado aí, hein, meu amigo? Bem-vindo. Boa tarde pra você. Pois é, minha amiga Bruna, amigo Jorge, amigo do TN, boa tarde pra vocês. Apesar desse solzão aqui que a gente tá enfrentando aqui ao vivo, aqui em Vitória, só que o domingo não foi assim não, foi de muita chuva, choveu assim fora do normal, não só aqui na Grande Vitória, mas no interior do estado também, e causando muitos transtornos, viu? Aqui em Vitória, três árvores caíram somente no bairro Jardim Camburi. No interior do estado, na rodovia S164, no sul do estado, mas especificamente, né, na altura de Vargem Alta, alguns pontos dessa rodovia que liga Vargem Alta a Cachoeiro de Itapemirim foram interditados por causa das fortes chuvas. Agora, a coisa ficou feia mesmo, foi na serra, viu? Jacaraípe, bairro Lagoa de Jacaraípe, também Serra Dourada, foram bairros afetados extremamente pelas fortes chuvas, ruas alagadas, carros que ficaram pelo meio do caminho, enfim. A gente preparou uma reportagem e mostra os detalhes pra você a partir de agora, vamos ver. Água, muita água mesmo. O município da Serra teve uma noite de tempestade nesse domingo. Estamos abandonados aqui no bairro Lagoa, ali com criança, tendo que entrar nessa lama, pra poder entrar nas suas casas. Tá entrando água na casa de pessoas, de moradores aqui do bairro. Veículos ficaram agarrados no meio do caminho. Esse motoboy, por exemplo, teve que sair da moto e andar ao lado dela, carregando nas mãos mesmo, porque pra pilotar, meu amigo, não dava não. Enquanto isso, os raios estouravam no céu. 20 mil reais uma moto, o cara foi passar aqui e a moto parou. No bairro São Pedro foi a mesma coisa. Estacionamentos alagados, moradores ilhados, verdadeiras correntezas nas ruas. Em Serra Dourada, uma viatura da PM ficou agarrada no meio da rua. Olha isso, o carro da polícia não liga. Olha, o cara tá tendo que empurrar. Pois é, a cidade foi dormir com chuva e acordou com lama, né Aline? A Aline é comerciante daqui da região, trabalha bem em frente, transtorno grande, né? Muito grande. Quando desce a lama aí, a gente prejudica bastante, porque os comerciantes sofrem, né? Tanto eu como minha loja e o Jefinho como a loja dele. Sofre bastante com essa lama aqui, atrapalha muita gente. A gente tá no bairro Lagoa de Jacaraípe. Além da lama, tem um bueiro na rua principal que tá jorrando água pra todo lado. Isso fica direto assim, a chuva passa, fica mais de mês, aí fica essa água correndo aqui e a poeira. Precisa estar melhorando isso aí pra poder ajudar a comunidade, porque isso aqui é direto. Nosso vizinho ali, direto, limpa com a própria inchada dele aqui pra poder minimizar o problema. Toda vez que chove é desse jeito que vocês estão vendo aí. Fica assim, aguaceiro lá também, na esquina de lá, fica esse monte de água, entendeu? E transbordando, toda vez desse jeito. Pois é, que situação que a gente viu agora, né? E no interior do estado também, em alguns pontos do interior, teve queda de granizo, né? A gente preparou um VT pra mostrar pra você como é que foi, vamos ver. Em Vitória, a chuva acompanhada de vento forte derrubou árvores e assustou moradores. Caraca! Olha isso, gente! Olha isso! Meu Deus! Essa foi arrancada pela raiz e móveis foram destelhados. Uma moradora mostrou o momento de um curto na rede elétrica. O vento forte também derrubou uma árvore imensa em Nova Almeida, na serra. No interior, a queda de árvores fechou estradas e complicou o trânsito nas rodovias. Em Linhares, a chuva alagou o Hospital Geral. Pacientes precisaram ser realocados para salas e setores que não estavam inundados. Em algumas cidades, teve chuva de granizo. Moradores de Castelo e Domingos Martins registraram pedras de gelo que caíram em ruas e quintais. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o Espírito Santo está em alerta amarelo de chuva intensa para todas as cidades até hoje. Há possibilidade de chuva com volume de 50 milímetros, risco de trovoadas e alagamentos. Pois é, que situação complicada, né? Chuva aí no estado todo, causando muitos transtornos. Agora, Bruno, você falou do sol, né? Vou mostrar o tempo para você agora, para a gente ver aqui, junto com o amigo do TN, como é que está o tempo na capital. A gente está observando aqui Vila Velha. Estamos em Vitória, mas com essa visão de Vila Velha, né? Tempo aberto, ensolarado, calorão assim, estilo verão mesmo, viu? Mas como a gente mostrou agora há pouco na reportagem, no VT, tem previsão de chuva. Então, você é amigo do TN que mora em áreas de risco, áreas em que podem ocorrer alagamentos, deslizamentos de terra. Presta bastante atenção, porque apesar desse solzão que está fazendo, tem previsão de chuva ainda, tá bom? Volto com vocês, Bruna e Jorge. É, porque foi assim ontem de manhã, né? Ontem, logo cedo, um sol, um monte de gente na praia, mas deu duas horas da tarde, mudou radicalmente. Todo mundo teve que sair correndo da praia, porque começou a chover, veio aquela nuvem pesada, né? Sim. Escura, e aí não teve jeito. Parecia que... Virou a chave, né? Parecia que virou a chave, exatamente. A gente que lute. Impressionante ontem, impressionante. Isso aí, vai por enquanto, o Luciano está aí, cortindo o solzinho lá fora, né, Luciano? Chegar uma nuvenzinha, você sai correndo que vai chover. Obrigado, Luciano, pelas informações. Olha, gente, a reportagem que a gente vai mostrar agora é de cortar o coração. Uma moradora da serra ligou para o TN1 para falar de uma covardia. Torturaram até a morte coelhos e galinhas que eram criados pelos donos de uma floricultura. Os animais eram os mascotes da loja. Vamos ver. Olha aqui, gente, olha. Entraram aqui na floricultura. Olha aqui o que fizeram os animais e não faz nada. Não faz nada. Foi tudo adotado, tá? Olha aqui o que fizeram. Mataram. Olha aqui. Olha aqui o que fizeram por maldade. Eu postava para vocês. Olha aqui. Fizeram um arraso aqui na floricultura. Olha, gente, que tristeza. Olha aqui mais. Olha ali. Sobreviveu. Olha aqui mais. Gente que fez isso. Gente, que maldade. Como é que o ser humano faz uma coisa dessa? Todos os bichos são adotados, abraçados. Ontem mesmo eu fiz, eu fiz compras de ração, alimento. Que situação é essa, gente? Que mundo que a gente está vivendo? Olha, gente. É impressionante isso daí. Essa amiga do TN mandou essas imagens para a gente. A gente já entrou em contato com a CPI dos maus-tratos a animais. Estamos aguardando aí uma resposta. E a gente conseguiu falar com ela. Daqui a pouquinho, né? A nossa equipe está preparando o material. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a dona dessa floricultura, que chegou hoje cedo, Bruna, e deu de cara com essa situação. Na verdade, no fim de semana. Pois é, olha só, a ocorrência já foi registrada. A nossa equipe também já entrou em contato com a CPI de maus-tratos para a gente, claro, acompanhar e saber o que de fato aconteceu e ver quem foram os responsáveis aí por essa barbaridade, gente. Agora, vamos ver as oportunidades de emprego? Bora. Não tem nenhum. Roda a vinheta aí. A semana começa com 102 vagas de emprego no Cine de Vitória. Vagas para assistente de serviço de contabilidade, confeiteiro, subgerente de loja, recepcionista e atendente. Acesse trabalhavix.vitória.es.gov.br. E no Cine da Serra tem, nesta segunda-feira, 313 oportunidades. São vagas para rasteleteiro de asfalto, motorista de caminhão, auxiliar de mecânico de suspensão. Veja os detalhes em maisemprego.serra.es.gov.br. Fim de uma angústia, início de outra. A segunda e última fase do Enem terminou ontem e agora não tem jeito, né? O que foi feito, foi feito. Quem estudou, estudou. Quem não estudou, não estudou. Tem que esperar pelo resultado, né? Pois é, de acordo com o INEP, ainda não foi definida uma data para divulgação desse resultado, mas há a expectativa que seja aí entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Bora, bora, que dá tempo! Tá certo, os gritos dão aquela força, né? Ontem foi o último dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Galera preparada, estudada, pronta para o desafio. Helena trouxe tudo. Água, caneta e muita expectativa. Mas dessa vez ela vai só treinar mesmo, só sentir o clima. Isso porque ainda está cursando o primeiro ano. O ano que vem é valendo, mas eu acho que não tanto quanto no terceiro, porque o primeiro é mais difícil. Agora, para a Bárbara, ou vai ou racha. Ela está no terceiro ano e só se dá uma opção, passar para a psicologia. Vai ser mais complicado do que a primeira parte para mim. Mas é só ir nas faças primeiro e com foco, fazer tudo sistemático que fica tranquilo. Já tem uma estratégia pronta, então. Tem que ter estratégia, senão prova de Enem é estratégia. Faltando poucos minutinhos, ainda dá tempo de dar aquele último abraço e desejar sorte e sucesso. A filha de Eliane, a Luísa, de 17 anos, vai tentar para a medicina. A gente viu ali, registrou o abraço apertado na filha. Boa sorte. Hoje é o dia, né? É isso aí. Agora é hora de colocar em prática tudo que ela tem desenvolvendo durante a vida estudantil, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não há nada mais cruel do que as 13 horas da tarde, horário de Brasília. Portões fechados, agora não tem jeito, a parada é lá dentro. Os candidatos vão ter que se resolver com quatro disciplinas. Química, física, matemática e biologia. E o que fica do lado de fora é a torcida dos professores e dos pais. Esse ano a gente espera uma prova mais tranquila, né, que os outros anos. A parte de elétrica pegando mais, né, como de costume. Na área de física, que é a minha especialidade, tem a parte de cinemática, que caiu um pouquinho. Então, os alunos estão meio preparados para esse ano, sim. É, o senhor não vai fazer a prova, mas está na torcida, né? Sempre, né? Ano passado não deu, esse ano vai tentar novamente, né? Quem vai fazer a prova hoje? Minha menina, minha filha. Yasmin. Qual é o objetivo dela na faculdade? Rapaz, ela está fazendo medicina, entendeu? Estamos aí na torcida, né? Preparou bem, graças a Deus. Acreditando aí que vai fazer uma boa prova, se Deus quiser. É isso aí, como a gente disse, de acordo com o Inep, ainda não há uma data da divulgação dos resultados. Mas deve ficar aí entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Para ter acesso aos resultados, é só fazer o login em inepenem.inep.gov.br barra participante ou no aplicativo oficial do Enem. Pelo menos seis pessoas teriam ficado feridas em um acidente grave na BR-262 em Marechal Floriano. O veículo preto ficou bastante destruído. A princípio, ele teria atingido um caminhão. O acidente foi na altura do Posto Café. Ambulâncias do SAMU e até o helicóptero do Nota Air foram acionados para atender os feridos. Entre as vítimas, um idoso que sofreu várias fraturas e precisou ser trazido para um hospital de Vitória. Ainda não se sabe a causa da batida. E a seguir, o caso do policial que foi atropelado por um motociclista que não respeitou a ordem de parada em Cariacica. E no retorno do TN1, você vai conferir também novas vagas de emprego. A gente já volta. TN1 de volta, agora meio-dia e 42. Hora nossa ronda policial hoje com a Vanessa Calmon. É isso mesmo, Vanessa já está aqui com a gente. Vanessa, um policial foi atropelado em Cariacica por um motociclista que não obedeceu uma ordem de parada. É isso mesmo? Boa tarde. Exatamente. Bruna, muito boa tarde para você novamente. Ao Jorge, a todo mundo que nos acompanha de casa. Olha só, esse primeiro caso que eu trago aqui é de fato de um policial militar. Ele tem 28 anos. Ele estava com colegas de trabalho fazendo patrulhamento ali na região de Cariacica, sede. Quando, de repente, ali na rodovia José 7, ele foi fazer uma abordagem a uma motocicleta. Tinha dois ocupantes nessa motocicleta. Só que o condutor dessa motocicleta não obedeceu a ordem de parada e simplesmente acelerou. Inclusive, tem imagens de vídeo monitoramento dessa ocorrência. Ele acelerou e atropelou esse PM. O PM teve ferimentos no braço e também na perna. chegou a bater fortemente a cabeça no chão, desmaiou. Quando ele acordou, ele estava com perda de memória. Por isso, ele foi levado até o Hospital de Urgência e Emergência em Vitória para receber atendimento. O condutor dessa motocicleta foi identificado como Lucas Broidel Souza. Ele tem 18 anos. Já o carona da motocicleta era um adolescente de 17 anos. Os dois também foram levados para atendimento. Ficaram feridos, foram levados até o PA de autolagem. E depois que foram liberados, foram conduzidos até o DPJ de Cariacica. Já o policial militar recebeu atendimento lá no Hospital de Urgência e Emergência em Vitória. Foi liberado também, graças a Deus, no mesmo dia. E se recupera em casa com todo o apoio da corporação, de acordo com a PM. Bom, o Lucas foi autuado sim. Foi encaminhado, inclusive, para o centro de triagem de Viana. E esse adolescente de 17 anos foi reintegrado à família. Por enquanto, esse caso está sendo investigado como tentativa de homicídio. De acordo com a Polícia Civil, a motocicleta não tinha restrição de furto e roubo. Jorge Bruna. Vanessa, você também tem informações aí sobre aquele caso brutal que aconteceu na semana passada em dois bairros de Vila Velha. Mãe e filha foram assassinadas pelo ex-namorado da filha. Eu queria saber, ele continua foragido ainda, esse assassino, né? Exatamente, Jorge. O Adenilton de Jesus Nascimento dos Santos continua foragido. Ele é o principal suspeito de ter cometido o assassinato de Karina Freitas, de 20 anos, ex-namorada dele, e a mãe dela, Silvanete dos Santos Freitas, de 38 anos. Inclusive, a Polícia Civil pede o apoio da população. Se você que nos assiste em casa tem alguma informação sobre o paradeiro de Adenilton, é só ligar para o Disque Denúncia. Sigilo é garantido 181. O Adenilton é o principal suspeito desse duplo homicídio que aconteceu na semana passada. Mãe e filha foram assassinadas em um intervalo de poucos minutos em dois bairros diferentes de Vila Velha. O Adenilton teve um relacionamento com a Karina, de 20 anos. Eles chegaram a ter uma filha, uma bebê que tem pouco mais de um ano. Eles tinham terminado o relacionamento há cerca de cinco meses, mas Adenilton não aceitava o fim do relacionamento e um novo relacionamento que Karina já havia começado. Inclusive, no dia anterior, ele tinha ameaçado Karina de morte. E no dia seguinte, ele foi até a casa da mãe dela, efetuou um disparo que atingiu a cabeça de Silvanete. Em seguida, foi até o trabalho de Karina e também a assassinou. Então, quem tiver alguma informação sobre Adenilton, o principal suspeito de ter cometido esse crime, é só ligar para a polícia através do Disque Denúncia 181. Vanessa, também em Vila Velha se traz informações para a gente de crianças e jovens que teriam participado de um arrastão. Olha só essa história, Bruno. É o seguinte, policiais militares faziam patrulhamento ali pela região de Ulisses Guimarães, em Vila Velha, quando viram um veículo que tinha restrição de furto e roubo. Eles identificaram esse veículo através da placa, esse veículo tinha sido roubado ali na região do Jockey. E quando eles foram fazer a abordagem do veículo, é quando eles se surpreenderam. Quem estava conduzindo o veículo era um jovem de 21 anos, mas quem estava no carona. E quem estava atrás eram crianças, a partir de 12 anos, pré-adolescentes e adolescentes entre 12 e 17 anos. Dentro do veículo, a polícia encontrou vários pertences de vítimas. Então, na realidade, eles roubaram esse carro ali na região do Jockey e passaram fazendo um arrastão ali por essa região, em outros bairros de Vila Velha. Dentro do veículo, a polícia encontrou celular, carteira, bolsa, dinheiro. Todos esses pertences foram levados para a delegacia. A polícia entrou em contato com essas vítimas, que foram até o DPJ também. Reconheceram esses adolescentes e também esse jovem de 21 anos. Inclusive, a dona, a proprietária do carro, também foi contactada. A polícia também entrou em contato com ela e ela também reconheceu todas essas pessoas que estavam envolvidas nesses crimes. Os pertences foram devolvidos às pessoas. O carro também já foi devolvido para a dona do veículo. E agora, esses adolescentes foram reintegrados à família. Inclusive, é uma situação que está na ocorrência. Os pais desses adolescentes estavam esperando já na delegacia por eles para levá-los para casa. E somente o maior de 21 anos, o Tiago da Silva de 21 anos, é que foi levado, então, para o centro de triagem de Viana. Jorge, Bruna. Tá certo, Vanessa. Obrigada, tá? Pelas informações, minha amiga. Bom trabalho aí. Olha só, gente. Agora a gente volta a falar do caso dos coelhos torturados até a morte na serra. A gente viu agora há pouco. As imagens são realmente chocantes, né? A dona da floricultura, onde viviam os animais, falou com a gente. Vamos conferir. Nós estamos ainda todos muito arrasados com essa barbaridade. Parecia, assim, uma zona de guerra. Os policiais militares, ao chegar lá na floricultura, viram animais mortos com muita tortura. E aí afirmaram ser um crime de ódio. As cenas são muito fortes, assim, a minha mente ainda não apaga esse terror, parece mentira, mas não é, infelizmente. Foram cruelmente massacrados os bichinhos da minha filha, que são os dois coelhinhos. Chegaram aqui bebezinhos, Mordecai e o Sansão. E tem os franguinhos, o Ais tem um, o Ais tem dois, a pombinha, a dinaca e a noca, que eram as três galinhas. Todos foram mortos com tortura, com requinte de crueldade. As crianças chegavam, tia, cadê os coelhinhos? A gente trouxe aqui banana, a gente trouxe cenourinhas. Então tá todo mundo muito assustado com esse psicopata. Não foi roubado nada, não foi roubado nada, não sentimos falta de nada. Eles veio pra fazer maldade com os bichinhos, machucaram muitos. Por favor, eu peço punição. Punição pra esse psicopata, pra esse monstro. Não tem outra palavra pra descrever. Não tem palavras mesmo. Inclusive, eu conversei com a dona, eles estão correndo atrás de imagens, né? Porque ali em Morado de Laranjeiras, não tem as imagens ali dentro da floricultura, mas em volta existem várias casas, vários comércios, que tem aí câmeras de segurança. Então você que mora aí perto, na sua casa ou no seu comércio, dê uma olhada nessas imagens pra tentar identificar quem invadiu ali essa área. E provavelmente essa pessoa pulou o muro pra entrar ali, porque não tem marcas de arrombamento nessa floricultura. E ela também pede o seguinte, eles estão fazendo até uma campanha. Tem até uma hashtag, que é Fora Monstro de Morada de Laranjeiras, pra tentar identificar aí, né? Se a pessoa colocar essa hashtag e tiver alguma imagem que possa, coloca com essa hashtag, hashtag Fora Monstro de Morada de Laranjeiras, pra tentar identificar quem cometeu essa barbaridade, Bruno. É isso aí, Jane Amatos, de Residencial Coqueral Vila Velha, tá falando. Se fazem isso com animais, imagina com as pessoas. Revoltante, e é mesmo revoltante demais. Muito revoltante. Participe, ligue também pro Disque Denúncia, né, sabendo de alguma coisa. A CPI de Maus Tratos a Animais já está no caso. A gente está aqui, ó, aguardando a informação. Nós que avisamos a CPI sobre esse caso e eles já estão correndo atrás aí pra essa investigação. É isso aí. Vamos rodar a vinheta do emprego? A Agência do Trabalhador de Cariacica tem 546 chances pra você voltar aí ao mercado de trabalho. Motorista, categoria D, ajudante de motorista, cozinheira, auxiliar de limpeza, atendente de portaria. Veja mais em cariacica.es.gov.br. E no Cine de Vila Velha há 229 vagas. Vagas pra ajudante de obras, forneiro de padaria, manicure, técnico em segurança do trabalho e muito mais. Acesse vilavelha.es.gov.br barra trabalha Vila Velha. A gravidez é um momento de muita emoção e também de expectativa, né, mas pra algumas mamães há risco e elas precisam ficar parte da gestação internadas. Olha, no centro de internação do Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, um projeto ajuda essas gestantes a realizar um sonho e melhorar a autoestima. Vamos acompanhar. Pra passar o tempo e ocupar a cabeça entre as paredes do hospital, a Edileia pinta os paninhos do enxoval do Johan. Quando eu fui parar aqui, eu falei, deixa eu trazer minhas tintas, porque eu não vou aguentar ficar tanto tempo sem fazer nada. A mamãe está internada no Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra, há 47 dias. A gestação é de alto risco. No forninho há 30 semanas, o pequeno Johan se prepara pra vir ao mundo. Ele deu um susto na mamãe e no papai Claudio Omar quando ainda estava com 23 semanas. E agora, os dois precisam ficar no hospital até o final da gestação. Sendo assim, os sonhos da preparação pra chegada do Johan tiveram que ser adiados. Inclusive, o tão esperado ensaio fotográfico. Desde o início da gravidez, o nosso sonho sempre, era tirar foto em lugar bonito, tipo Pedra Azul, Pedra Azul. E outro lugar também, Santa Maria, tem esse lugar bonito. Graças à equipe multidisciplinar do hospital, os papais realizaram esse sonho. Adaptado, claro, mas tiveram um momento único e especial nas dependências do hospital. Nossa equipe acompanhou tudo. A mamãe se produziu toda e o papai veio lá de Santa Maria de Getibá. Trouxe até um sapatinho novo e uma roupinha pra tirar as fotos do jeito que pensaram. Surpresa, né? Feliz, nervosa, de tudo um pouco. O cenário escolhido pela equipe multidisciplinar aqui do hospital Jaime pra realização desse ensaio fotográfico é esse aqui. O jardim do hospital. Aqui, as mamães até se esquecem por alguns instantes desse período tão delicado que estão vivendo. E se preocupam somente em eternizar esse momento mágico que é a gestação. O projeto Eternizando Momentos existe há quatro meses. Pelo menos quatro mulheres grávidas que tiveram internação de longa permanência no Jaime já tiveram essa oportunidade. Muitas vezes as pacientes traziam isso durante os atendimentos. O quanto que elas tinham desejo, o quanto elas tinham se programado. E agora elas estavam lidando com o processo de mudar totalmente os planos, as expectativas. E aí, a partir dessas falas, a gente pensou na ideia desse projeto pra proporcionar esse momento tão especial pra elas, né? Edileia ainda tem cerca de quatro semanas de internação pela frente. Mas passado esse período, ela e o marido ainda pretendem ir à Pedra Azul. Levar o Johan mesmo pra tirar foto depois. Tirar foto com a família toda. Que lindo, né? Projeto importantíssimo pra melhorar a autoestima num momento tão importante, né? Muita saúde aí pra Edileia e também para o bebê. Olha aí, já já os capixabas na final da Libertadores. Teve chororô, né, Bruninho? Teve, não foi fácil segurar a emoção até os minutos finais da partida e teve até prorrogação. A gente já volta. Estamos de volta pra falar da final da Libertadores. Sabe o que é isso aqui, Bruna? O quê? Isso aqui representa um pouco das lágrimas, ó. Meu Deus! Dos jogadores, dos torcedores. Olha! Do Flamengo, um pouquinho das... Inclusive, tadinho, meu sobrinho chorou tanto, fiquei com tanta dó. Pois é. E eu torci pro Flamengo também. Agora só isso de lágrima não, tá? Foi muito mais. É uma representação, né? Porque muita gente ficou triste, agora muita gente ficou alegre, né, Bruna? Muita gente ficou feliz esse fim de semana. Quem não é torcedor do Flamengo vibrou demais com a derrota do meu Mengão. Vamos ver aí na reportagem. Começa a rolar a emoção no campo do SBT. Barzinhos lotados e torcedores na expectativa. Uma maioria rubro-negra que vibrou, acreditou, mas ficou na vontade. Teve de tudo no estádio Centenário, em Montevideo. Show da Anitta. Pedido de casamento nas arquibancadas, mas não teve título pro Flamengo. Palmeiras venceu na prorrogação e é tricampeão da Copa Libertadores. Olha só o Davidson, roubando a bola o Davidson, bateu pro gol! Em um vacilo daqueles, Andréas deu a bola de graça para Davidson decidir a parada na prorrogação. O placar final foi de 2 a 1 para o Porco, que agora já sabe o que vai fazer. Disputar o Mundial de clubes? Futura incerta é do técnico rubro-negro. Depois do resultado, Renato Gaúcho não deve mais integrar o elenco do Flamengo. A demissão já é quase certa. Só resta saber se Renato sai hoje ou termina o Brasileirão no comando do time. E eu não sei se ele sai, se ele fica, eu sei que eu vou pegar essa água aqui e vou me benzer, porque haja, haja inveja dos outros times, tá? Enquanto isso, as lagriminhas vão continuar caindo. Tome mais lá! Vamos continuar falando de esporte, vamos passar esse assunto, porque o fim de semana foi de muito esporte para a turma que participou do desafio de ciclismo São José de Anchieta. Pois é, cerca de 500 atletas saíram de Vitória pedalando e foram até a cidade de Anchieta. Foi embaixo de sol forte que os competidores se reuniram. A largada da prova foi ao lado do Palácio Anchieta, em Vitória. Os atletas seguiram até a cidade de Anchieta em um percurso de 85 quilômetros com duração máxima de 5 horas de prova. A competição reuniu atletas das categorias da Elite, Open, Master e Júnior, além de Paratletas. A vice-governadora do Estado, Jaqueline Moraes, falou sobre a importância do evento. Nós estamos na retomada dessa pandemia, o Estado todo verde, risco baixo. A gente percebe que o esporte contribui muito, é saúde, o esporte precisa ser incentivado. Nosso governo está incentivando cada vez mais a participação dessas competições. Um número reduzido nesse encontro já chegou a congregar mais de 600 ciclistas e também pessoas com deficiência. Ou seja, também é um encontro inclusivo e tem o apoio do nosso governo Casa Grande. Que bacana, né? Um céu de sombrinhas está colorindo o Parque Moscoso em Vitória. Basta olhar para o alto e se encantar. São 500 sombrinhas enfeitando o topo das árvores nos corredores do parque. A prefeitura teve a ideia de unir a decoração natalina com o estilo Umbrella Sky. Arrasou! Um ambiente mais agradável, um espaço de contemplação que vai ser inaugurado no início de dezembro. Mas já daí para fazer um clique, está bonito, né? Uma foto com esse fundo fica lindo demais. O Parque Moscoso fica no centro de Vitória. Olha, eu estou recebendo mensagens aqui, Bruno, para eu ter cuidado para não escorregar também nas lágrimas aqui, tá? Pois é, né? Porque pode ser, você se bezer, eu tenho que tomar cuidado, vou até ficar aqui, ó. Olha o recalque, gente, todo mundo que não é famenguista. Cuidado no cair, tá? Porque já tem muita gente caindo e rebaixando aí para o meu gosto. Meu Botafogo subiu, não vem não. Beijo para vocês, gente. Boa semana para a gente. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.